aqui, Jeremias capítulo 18, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, desponte e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras, desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós, como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel, no momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensei, pensava em fazer, Senhor Deus em nome de Jesus, nós queremos nos colocar nas tuas mãos, e ouvir a tua voz nesta noite, fala conosco Pai, de uma maneira toda especial, ministra Senhor com tua graça e misericórdia sobre o nosso coração, para que sejamos alimentados na verdade do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém Jesus, as crianças até nove anos, não pode mudar todo ano não, porque oito, era até nove ano passado, tá bom, até oito, vou obedecer, melhor que sacrificar né, as crianças até oito anos podem descer, não é isso mesmo pastor, podem ir às suas classes, este 2012 vai ser um ano especial para as crianças, nós estamos crendo que os irmãos tem trabalhado tanto no ministério infantil, mas esse ano nós vamos investir ainda mais, em nome de Jesus, queridos, eu já falei muitas vezes que se tem uma coisa que me intriga nesse texto, é o fato de Deus, falando com o profeta, dizer a ele, vai a casa do oleiro, porque eu lá falarei contigo, a gente não sabe a que distância ficava a casa de Jeremias, da casa do oleiro, talvez seu pai ou sua mãe, provavelmente seus avós, conhecem um tempo em que quando mandava ir a casa de um vizinho, estava falando de três quilômetros, quatro quilômetros, quando Deus falou com Jeremias, vai a casa do oleiro, nós não sabemos de que distância ele estava falando, podia ser um quarteirão, podia ser uma distância longa, mas certamente Jeremias podia ter argumentado com o senhor, senhor, aproveita que o senhor já está falando, fala comigo o que o senhor tem para falar, mas Deus diz para ele, o que eu tenho para falar, eu vou falar na casa do oleiro, se lá no seu íntimo ele argumentou, tinha uma mensagem, e a palavra de Deus para nós nesta noite, hoje, há uma mensagem na casa do oleiro, há uma mensagem na casa do oleiro, o que Deus falou com Jeremias na casa do oleiro, é uma mensagem para mim e para você, o que antes foi escrito, diz a Bíblia, para o nosso ensino foi escrito, as revelações que eles receberam, são revelações para a igreja do senhor, para nós vivermos num nível, numa plenitude muito maior, o sentido da verdade de Deus, é nos promover, Deus quer te promover, e a promoção de Deus, vem pelo nível de conhecimento que você tem, quanto mais você recebe de Deus, mais promoção você tem em Deus, agora, a Bíblia diz, que a verdade liberta, e o conhecimento governa, quando você ouve a verdade, aplica-se ao seu coração, a sua salvação, ela traz libertação, mas o nível de revelação que você tem, é que traz a sua promoção, é que te coloca no nível de governo, se você espera ser alguém em Deus, você precisa estar disposto a crescer em conhecimento, a Bíblia faz distinção sobre essas coisas, a palavra do senhor diz que, tem sabedoria, conhecimento e inteligência, são coisas distintas, agora observa bem, pelo menos, pelo menos, três verdades, precisam ser aprendidas na casa do leito, pelo menos, pelo menos, três verdades, a primeira verdade, é que na roda, o leiro estava lá fazendo um vaso, e ele punha na roda, a roda, eu entendo que naquela época, era igual aquelas máquinas de costura antiga, sua mãe teve uma, você se lembra disso, aquela que ela ficava pedalando a máquina, lembra disso? Sua mãe não teve, a mãe de quem aqui, não teve uma máquina dessa, levanta a mão, não teve? Poxa, coitado de vocês, a mãe de quem teve uma máquina dessa aí, levanta a mão? Ah, lógico, quem não teve sofreu, costura na mão, depois veio a Singer, com motorzinho, Poxa, e aí por diante, vocês sabem o que vem pela frente, né? Mas sabe o que acontece? O leiro estava lá, fazendo na roda um vaso, e a primeira verdade que nós temos que aprender, é que o trabalho de Deus em nós, é individual, não dá para fazer dois vasos na roda, não dá para fazer três vasos, o processo que Deus queria ensinar a Israel, é que não é um processo industrial, é artesanal, Deus te espera 30 anos para você se converter, quando você se converte, você quer bater no seu filho que tem 12, porque ele também não entendeu o Evangelho, Deus te esperou 30 anos, quando você conversa, você está sacudindo os meninos, pelo amor de Deus, você não quer Jesus? O processo de Deus é individual, o que Deus está fazendo na sua vida, não está necessariamente fazendo na vida do vizinho, e de vez em quando Deus te tira para te pôr na roda, agora, você tem que entender o que é estar na roda de Deus, porque quando você está na roda de Deus, Deus está te tratando, eu vou passar para o segundo ponto, depois eu volto para o primeiro de novo, é que na roda de Deus, as mãos de Deus, muitas vezes são substituídas por outras mãos, você sabe irmãos, que de vez em quando a pessoa fala assim, olha, pastor, eu vou passar por uma enfermidade, eu queria que o senhor orasse, e nós vamos orar, eu vou passar por uma cirurgia, perdão, e eu queria uma oração, e quando nós vamos orar, a gente ora, a pessoa concorda, e muitas vezes até a pessoa está orando assim também, dizendo, Deus, que não seja as mãos dos médicos, mas as tuas mãos, outras vezes as pessoas estão dizendo assim, Deus, põe as tuas mãos nas mãos dos médicos, usa as mãos dos médicos, quando a gente pensa no tratamento de Deus na nossa vida, nós ficamos esperando as mãos celestiais, quando a gente vê a mão de qualquer outra pessoa, a gente já está repudiando, irmão, tira a mão da minha vida, aqui é eu e Deus, nós precisamos reconhecer a mão de Deus, quando Deus usa pessoas que tem autoridade, para tratar a nossa vida, porque, atrás daquela varinha que a sua mãe usou, parecia só a mão da sua mãe, tinha a mão de Deus, atrás daquela varinha que o seu pai usou, tinha a mão de Deus, de vez em quando ele emprestava para o capeta também, tem que ver quem deixou a usar, não é verdade? mas muitas vezes nós pensamos que Deus vai tratar conosco de uma maneira, que nós nos relacionamos com Deus, só na vertical, eu e Deus, eu e Deus, mas Deus se relaciona conosco de maneira também horizontal, é por isso que a Bíblia diz que eu estou no meio de vós, entre você e Deus está o seu irmão, entre você e o crescimento está o seu líder, entre você e o seu crescimento está um discipulador, você sabe o que acontece conosco na maioria das vezes irmão? é que nós ainda não entendemos a mensagem que tem na casa do oleiro, Deus está fazendo alguma coisa em você, Deus está construindo algo em você, Deus tem você como barro mole na roda, Ele está trabalhando a sua vida, e quando Ele trabalha, Ele usa muitas vezes, o seu discipulador, sabe quando começa o processo de Deus, de uma construção genuína e poderosa em nós? quando nós começamos a discernir, o que é ser discipulado, porque não é uma imposição, mas é um privilégio, sabe quando o seu discipulador vai na sua casa, tira do tempo dele, te motiva, te incentiva, a única coisa que Ele quer é te abençoar, outro dia uma pessoa falou comigo assim, pastor eu não sou tão transparente com o meu discipulador, porque eu acho que ele não conquistou isso ainda, ele não tem um nível de relacionamento comigo, que me leve a ser totalmente transparente, eu disse para ele, olha talvez você tenha até razão, só tem um problema, a transparência, a confissão, não é para o seu discipulador, você não está fazendo favor nenhum ao seu discipulador, em ser transparente, em abrir o seu coração, para que ele leve para o resto da vida, aquela situação sem poder dizer a mais ninguém, você não está fazendo favor nenhum ao seu discipulador, em ser ministrado e perdoado, a transparência, o abrir o coração, o deixar a pessoa entrar no nível de autoridade na nossa vida, é privilégio para nós, Deus mandou uma mensagem para Israel, e essa mensagem é para você hoje, Deus quer te colocar na roda, Ele quer mãos trabalhando o seu caráter, Ele quer mãos te dando forma, Ele quer mãos trabalhando o que você é, construindo um vaso de honra, fazendo um homem de Deus, fazendo uma mulher de Deus, fazendo alguma coisa que vale a pena, estamos começando o ano, é momento de começar em uma postura diferente, a gente quando reconhece o privilégio de ser discipulado, o discipulado começa, ai, meu Deus, na minha igreja tem alguém para cuidar de mim, para me discipular, oh Senhor, na minha igreja tem alguém com quem eu tenha liberdade, abriu o meu coração, ah, começou, começou o trabalho, sabe porquê irmão, porque na casa do oleiro, ele escolhe o barro, ele prepara o barro, ele leva na roda, mas a Bíblia diz, que nós somos seres com livre vontade, e nós somos o tipo de barro, que só chega na casa do oleiro, se a gente quiser, Deus mandou uma mensagem de lá, você precisa vir para a roda, você precisa me deixar fazer a minha obra, você precisa se pôr na roda, você precisa, você precisa querer crescer irmão, porque a maioria dos, dos irmãos, podem ter estacionado em um determinado lugar, não é verdade? Que a gente converte, muda um monte de coisa na nossa vida, e de repente, em alguma área a gente estaciona, por exemplo, você pode ser, um crente excelente, um servo de Deus autêntico, mas que ainda guarda, um pequeno defeito na sua vida, olha pastor, eu tenho uma coisa comigo, eu não aguento levar desaforo para casa, se a pessoa me chateou, e eu não falar com ela, eu fico arrasado, eu nem durmo pastor, então pastor, eu, se alguém falar comigo, eu desço da cruz, por isso que não morre, porque a Bíblia diz que nós fomos, levados da cruz, para morrermos com Cristo, e Jesus quando estava na cruz, a proposta que ele mais ouviu, foi desce dessa cruz, desce dessa cruz, você fica ouvindo isso também, é verdade, o pessoal no trânsito, toda hora pede a gente, para descer da cruz, misericórdia, eu fico pensando, se dá para ser crente, e motorista de ônibus, quase que a gente tem que ficar pedindo, Deus me leva para o céu, motorista não, estou brincando, eu estou falando como é luta, ficar no trânsito o dia inteiro, não é verdade, quem é motorista sabe disso, agora, talvez você seja um crente, excelente, você já amadureceu tanto, você é usado por Deus, você tem dores espirituais, você tem um bom caráter, mas tudo que fala com você, você cai na defensiva, nada serve para você, parou de crescer, porque, ninguém mais te consegue, fazer avançar em lugar nenhum, você já viu aquela aranha, que você, se você ameaçá-la, ela cai de costas, com as patinhas levantadas, e pronta para te, para lutar, tem crente que é assim, querido, eu acho que você podia melhorar nisso, ele cai de costas, preparado para o bote, não, não, eu acho que não, eu estou fazendo, não, não é verdade, e de repente, você fica se perguntando, Deus transforma a minha vida, muda o meu coração Senhor, muda a minha vida Senhor, Deus quer mudar mesmo, mas uma coisa, que Ele vai fazer, é que você precisa ter, sentir, as mãos, que amassam o barro, ser amassado, não é muito bom não irmão, quando eu era novo convertido, tinham dois hinos, que falavam sobre isso, todo mundo que é mais velho, é que sabe isso, pessoal da idade aí, do Zé Carlos para lá, pelo menos velho de crente, eu quero ser, Senhor amado, vamos lá irmãos, quem sabe, como vaso, nas mãos, no oleiros, que é a minha vida, e faz-a de novo, eu quero ser, eu quero ser, um vaso, aí a gente já emendava, como tu queres, Senhor sou teu, tu és poleiro, vaso sou eu, quebra e transforma, até que enfim, sua vontade, se cumpra, dava para emendar os teus hinos aí, mas sabe o que acontece, os irmãos avisavam para a gente, não canta esse hino não, não canta esse hino não, porque esse hino, faz Deus trazer luta, em cima da gente, para quebrar a gente, e eu não sabia, mas a gente ia no monte, e tinha uns irmãos orando desesperados, assim falando, quebra Jeová, uns irmãos mais pentecostais, a gente estava muito no monte, eu falava assim, Jeová, parece que já estava gemendo, Jeová, passa o prumo, um dia eu estava no monte, e o irmão falou assim, Jeová, passa a patrola, Jeová, eu pensei, gente, a patrola, mas eu não entendia bem a história não, até que um dia eu achei um livro, o livro, ele tem uma capinha amarela, com uma patrola vindo para cima de um crente, e é Deus tratando com ele, ele está assim, eu te repreendo em nome de Jesus, na capa do livro, as vezes Deus está querendo mesmo, é passar a patrola, Ele está querendo quebrar o vaso, Ele está querendo, mexer com o barro, e a gente está resistente, não dá para ser um vaso, que tem vontade, não dá para ser um vaso, que não se quebra, não dá para ser um vaso, um vaso que está todo duro, irmão, eu queria te dizer, que você precisa deixar Deus te amassar, você precisa deixar Deus tratar a sua vida, você precisa reconhecer que Deus está te tratando, através dos irmãos, ou Deus já apareceu lá no seu quarto, para te chamar a atenção, muito feio, colando na prova de história, Deus quer tratar com você, casamento ruim, e você olhando para o lado, para ver de onde está havendo esse trem, esse vento que soprou no seu casamento, o casamento está tão ruim, o que será que está acontecendo? tem que fazer assim, opa, achei o problema, o problema às vezes está em nós, irmãos, a gente vai mudando, a gente vai mudando, você vai deixando algumas coisas, ou você para de crescer, e ninguém mais pode tocar, ninguém pode tocar no assunto da sua vida, ninguém pode falar sobre criação de filhos, mas a Bíblia diz que tem uma mensagem na casa de oleiro, tem uma mensagem de Deus para mim e para você, que Deus insiste em nos moldar, que Deus insiste em amassar, que Deus insiste em dar forma, que Deus quer fazer um vaso de acordo com o plano dele, Deus colocou as mãos em você, e as mãos de Deus estão sendo usadas, não pelo seu pastor, pelo seu discipulador, eu estou longe demais, eu prego para todo mundo, mas você vai na roda com um só, a roda é individual, é na hora do olho do olho, é na hora que você senta com o seu discipulador, e ele começa a tratar coisas, que você não quer que trate, que Deus comece a fazer um vaso novo, então meu irmão, Deus está trabalhando na sua vida, é interessante que nós chegamos na igreja, e nos escondemos no meio da multidão, mas de repente Deus pega a uma pessoa, e começa a trabalhar, muitas vezes isso acontece no culto, chega o final do culto, e alguém diz assim, a mensagem hoje foi para mim, já aconteceu com você? quem contou a minha vida para o pastor? mas não é todo dia, tem dia que você vai para casa e fala assim, nossa mensagem, me churuca hoje né, me churuca porque não foi para você, mas para quem recebeu a mensagem, ele saiu lá e falou, meu Deus, como ele sabia tudo isso? agora como fica difícil, a gente vir todo mundo para o culto, um foi promovido, e o outro demitido, e os dois chegam no culto, e falam, não Deus, fala comigo, o outro, fala Deus, fala comigo, na mesma mensagem, um vindo da festa, outro do velório, nossa que festa legal, está bombando, acho que é fulano, vai querer namorar comigo, e o outro do velório, ai meu Deus, eu estou na reserva, fala comigo hoje, Deus quer falar com você, e ele quer falar de forma individual, Deus quer trabalhar você, olho no olho, Deus quer olhar para perto de você, e ele vai usar o seu líder na sua vida, tem uma mensagem na casa do oleiro, e a mensagem é esta, Deus te trata como um indivíduo, Deus não te trata como um número massificado, você não é um número perdido do computador de Deus, Deus te trata como um indivíduo, as mãos que estão sobre você, a pessoa que está entrando na sua história, entrando na sua casa, reconheça a mão de Deus, porque Ele está tratando com você, e o terceiro ponto, sabe irmãos, porque, se nós entendemos, o que Deus está fazendo, nós crescemos, o terceiro ponto, quando o oleiro está amassando o barro, o barro não sabe de nada, mas antes dele dar uma forma, o vaso existe dentro dele, tem um projeto dentro dele, tem um sonho dentro dele, os vasos são diferentes, porque no coração do oleiro, tem alguma coisa planejada, parece que os fatos ao seu redor, são aleatórios, parece que está acontecendo na sua história, é aleatório, Deus está amassando, mas dentro do coração dele, ele já sabe o que Ele está construindo, o vaso está pronto, antes mesmo de ganhar qualquer tipo de forma, a roda está rodando, mas lá do coração do oleiro, o vaso está pronto, Deus sabe o que Ele está fazendo na sua vida, irmão, Deus não está perdido na história não, quando eu era bem novo convertido, aquela fase de muitas quintas séries, fase difícil irmão, para preencher currículo, você pega o currículo, ele tem tanta coisa para você pôr não, que a melhor coisa é escrever um bilhete, eu fiz a quinta série com força, três vezes, aí você não arruma emprego com esse tipo de bilhete, e um dia minha mãe chegou em casa muito feliz, falou, William, arrumei um emprego para você, ótimo meu filho, eu falei, glória a Deus, você arrumei para você trabalhar em uma padaria, você vai aprender a ser padrão, eu falei, mas que benção, gostei da ideia, já sei que não passo fome nesse emprego, e ela falou, olha, o horário é maravilhoso, você vai pegar 11 horas e largar de manhã, puxa, maravilhoso, quer dizer que eu não durmo mais, não, você pode dormir lá em casa de dia, bom, bacana, cinco irmãos, dois caçulas que jogavam bola o dia inteiro, você só descobre que a bola bate no muro, e está batendo dentro do seu quarto, quando você trabalha de noite, aquela bola batia, tum, tum, ela me perturbava, porque não me deixava dormir, e me perturbava mais ainda, porque eu estava doido para jogar bola também, aí eu ia para o culto, e o culto terminava lá para as nove, nove e meia, a gente conversava na porta, eu torcendo para ninguém ir embora, porque se ele fosse embora, eu tinha que ir trabalhar, e não estava na hora ainda, e aí então, depois a gente levava algumas pessoas em casa, naquela época todo mundo a pé, porta de igreja evangélica, era muito bacana, uma Brasília, um Fusca, um Opala, os irmãos ricos, aí eles iam embora, e a gente levava as irmãs ali por perto, de grupo, e depois eu ia para o serviço, aí eu chegava aceso no serviço, e sentava, sentava umas dez e meia, e onze horas eu estava pingando de sono, aí era a hora de pegar o serviço, vamos, vamos, vamos pegar o serviço, trabalhava a noite inteira, um cansaço tão grande, o lugar que eu trabalhava era no Marilândia, eu descia a pé para casa, e uma manhã, eu estava descendo muito frustrado, com a vida que eu vinha levando, perseguição em casa, falta de estudo, trabalho muito cansativo, e eu estava muito cansado, e eu vinha descendo, cantando um hino, que dizia, Deus enviou o seu filho amado, para morrer em meu lugar, enquanto eu descia cantando, as lágrimas estavam rolando, e estava virando pãozinho na minha cara, porque eu também não tinha nem me lavado, porque eu não aguentava não, e quando eu vinha cantando esse hino, chegou uma parte que dizia assim, pois eu bem sei, eu sei, que o meu futuro, está nas mãos do meu Senhor, que vivo está, quando eu cantei essa parte, pois eu bem sei, eu sei, que o meu futuro, que a minha vida, está nas mãos do meu Senhor, e que Ele está vivo, naquela hora, meu coração encheu de golo, eu nunca mais esqueci, a palavra de Deus, para mim naquele lugar, andando a pé, cheio de farinha, reglada de lágrimas, Deus falou, o meu coração, você, a sua vida, não é um barco sem leme, não está perdido no meio do mar, tem alguém conduzindo, eu estou construindo essa história, estou te levando para o lugar que eu quero, eu estou fazendo uma obra, talvez você olhe para a sua vida, irmão, parece que você está à deriva, mas o oleiro, está fazendo um vaso, mas o oleiro, está fazendo um vaso, para a honra, ele está fazendo você, porque dentro dele, você já existe, ele sabe como fazer, não é o vaso que decide, mas você pode confiar, na decisão do oleiro, ele nunca trabalha mal, ele nunca trabalha, querendo fazer um vaso ruim, ele nunca trabalha, querendo fazer algo, que não tenha valor, ele sempre quer fazer o melhor, sabe irmãos, quando nós nos encontramos com Deus, nesse nível, quando nós nos encontramos com Deus, dessa maneira, algo novo, começa a acontecer, o brilho da glória de Deus, vem sobre nós, porque nós já sabemos, que a obra de Deus, conosco, é individual, nós já sabemos, que mesmo aquelas mãos, que parecem rudes, mesmo aquelas mãos, que parecem, que estão até nos machucando, mesmo quando parece, que nós queremos nos esquivar, de ser amassado, de ser quebrado, de ser tratado, por detrás daquelas mãos, estão as mãos do oleiro, um dia, Eliseu, estava orando, num momento de crise, tinha chovido, tinha caído o fogo dos céus, perdão, mas, ainda não tinha chovido, e ele mandou, o seu moço olhar, e quando ele olhou, para, para a banda do oriente, diz a Bíblia, que ele foi a primeira vez, e diz, não vi nada, ou estou segunda, não vi nada, terceira, não vi nada, a sétima vez, ele voltou e disse, eu vi um, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, estou até com vergonha, de falar que eu não vi nada, então, estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, você já notou irmão, que toda vez que Deus, quer nos abençoar, ele nos dá o mesmo remédio, que nós ministramos para os outros, era o caminho da oração, era o que Elias ensinava, e agora ele falou, a sétima vez, quando Elias recebeu aquela notícia, ele disse para, vai falar com o rei Acabe, para ele descer correndo, porque a chuva vai pegar ele pelo caminho, porque parece mão de homem, mas é mão de Deus, muitas vezes parece mão de homem, quando está te tratando, mas é mão de Deus, Deus está te tratando, Deus está se movendo, e por fim, Deus sabe o que está fazendo, vamos orar irmãos? Amém, vamos ficar de pé? Quem sabe, você, não deixou de se pular, de entrar na sua vida, todo 2011, quem sabe você, não quis congregar em uma célula, e talvez você esteja até resistente, dizendo, ninguém vai me obrigar, claro que não, não dá para ser obrigado, nem Deus obriga ninguém a nada, você precisa descobrir, que não é uma questão de ser obrigado, não é uma imposição, é um privilégio, a disposição, vai fazer muito mais, do que a imposição, porque o verdadeiro discípulo, é aquele que ouve a voz, segue-me, e se dispõe, disposição é a palavra, não dá para ficar fora, não dá para estar dentro, fingindo, você não precisa disso, mas se você, escolheu ser abençoado, se você ouveu a voz de Deus, está na hora de dizer, eu quero ser, um discípulo fiel, eu quero congregar em uma célula, eu quero me tornar um grande discipulador, eu quero orar, por dois grupos de pessoas, o primeiro grupo que eu quero orar, são por aqueles, que nesse primeiro dia de ano, ainda não estão congregando em uma célula, ainda não estão sendo discipulados, estão dizendo, eu quero, eu quero, talvez você é tão inteligente, você fique pensando, não tem ninguém para me discipular, talvez você é uma pessoa, tão competente, que você pensa, quem vai ficar me ajudando, me ensinando, talvez você quer, manter a sua vida reservada, mas você não diz, que Jesus é o dono da sua vida, você não fez dele o seu Senhor, eu quero orar, por quem não está em célula, e por quem não está sendo discipulado, mas esse ano, vai fazer diferente, sai do seu lugar, vem aqui a frente, quem não está em uma célula ainda, quem não está congregando em uma célula, quem não está sendo discipulado, vem aqui a frente, porque esse ano, tudo vai mudar, vem para cá, nós vamos orar por você, em nome de Jesus, olha quanta gente, gente, de altíssima qualidade, gente que nós acreditamos, não é verdade? que precisa ser discipulado, Deus não vai fazer a obra dele, sem você deixar, amém, 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 porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos, do meu Jesus, que vivo está, Deus enviou, seu filho amado, para morrer, em meu lugar, na cruz sofreu, por meus pecados, mas ressurgiu, e vivo, e vivo com o Pai, o Pai está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos, do meu Jesus, que vivo está, chega bem aqui pertinho de mim, vem cá, vem pertinho, tudo na vida do homem, começa com uma decisão, quando a gente olha para a nossa vida, a gente descobre, que todas as coisas ruins, todas, todas as coisas ruins, entraram na nossa vida, pela porta da desobediência, todas as coisas ruins, todas as coisas ruins, entram pela porta da desobediência, todas as coisas boas, entram pela porta da obediência, nós chamamos Jesus de Senhor, e agora é o tempo de fazê-lo Senhor, eu vou orar por vocês, uma oração consagratória, depois de orar por vocês, eu vou pedir que vocês sigam a pastora Marli, por gentileza, junto com a Aldete, elas vão tomar os nomes, para que você que já estava em uma célula e parou, você que já é de uma supervisão, está meio parado, ou você que ainda não tem, você possa dizer o local, mais ou menos, para nós estarmos acompanhando você, a igreja estenda suas mãos, Senhor Deus, quando nós te recebemos por Senhor, algumas coisas mudam na nossa vida, nosso destino foi mudado, nós não pertencemos mais ao império das trevas, e nós estamos com o passaporte carimbado, para o céu Senhor, mas quando nós decidimos Pai querido, de maneira mais profunda, obedecer ao Senhor, não apenas te confessar como Senhor, mas te fazer Senhor, nós mudamos mais que o nosso destino, nós mudamos Senhor, o nosso modo de vida, e o destino de muitas pessoas, são alterados Pai, por causa do nosso comportamento, por causa do nosso compromisso, Senhor nesta noite, os teus servos, no primeiro ano, no dia de 2012, no primeiro dia de 2012, estou assumindo um compromisso novo Pai, e eu peço ao Senhor, que eles sejam cheios da tua graça, que o Senhor nos ajude Pai querido, a conseguir discipuladores, para cada um deles, para que eles sejam cuidados de perto, e para que em nome de Jesus, eles possam crescer, amadurecer, para que o Senhor faça neles, a obra que o Senhor sonhou, isso pedimos Pai, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, eu vou pedir para vocês seguirem, nós não queremos que vocês voltem para os seus lugares, porque nós não queremos não fazer nada, então, por favor acompanhe a pastora Marlene, por favor, vá até lá, parabéns, vamos aplaudir ao Senhor por esse irmão, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Eu queria fazer um segundo apelo, irmãos, nós temos insistido com as pessoas, para que eles sejam discipulados, mas sabe o que está acontecendo conosco? Nós não estamos sendo discipuladores, queremos filhos, mas não temos pais, quem sabe você, tem sido discipulado, e ainda não se prontificou de discipular alguém, quem sabe você está sendo discipulado, e não está discipulando ninguém, eu queria orar para que você recebesse uma unção de discipulador, uma unção de Pai, eu quero que você se torne um discipulador em 2012, eu quero te desafiar, você que está sendo discipulado, não é discipulador, mas quer se tornar um discipulador, vem a frente, você que não está discipulando ninguém, mas quer discipular, você está sendo discipulado, mas não está discipulando ninguém ainda, vem a frente, Eu vou orar por você Olha irmãos, é muita gente Porque nosso relatório conta isso Tem muita gente sendo discipulada Não está discipulando ninguém Pode sair do seu lugar Vem aqui por favor Todos que estão sendo discipulados Mas não estão sendo Não estão discipulando Eu quero ser usado por Deus Eu faço parte desta obra Vem pra cá Amém, amém Glória a Deus Não dá pra multiplicar células Se as pessoas não forem discipuladas Não dá pra crescer sem vocês Quero contar com vocês Quero contar com vocês Pedir o pastor Alexandre Pra fazer essa oração, por favor Pensoando os irmãos Dando a eles autoridade E a unção de paternidade Em nome de Jesus Amém Estenda suas mãos pra cá Vamos orar por esses irmãos Talvez você está na condição deles E teve coragem de vir à frente Pra qualquer mudança Pra descer pra casa do oleiro Como nós ouvimos hoje É preciso coragem É preciso uma decisão Obrigado Senhor Pela decisão desses irmãos Obrigado Deus Porque eles Estão se colocando hoje Na roda do oleiro Estão sendo moldados hoje Pai Estão abrindo seus corações Pra receber uma unção De paternidade Saber quem é o filho Saber o valor do filho Saber direcionar o filho Tudo isso vem do Senhor Pai Derrama sobre eles Uma unção especial Sabedoria Seja derramada sobre eles Sensibilidade Oh Deus Para ouvir a voz do discípulo Para receber os direcionamentos Do Espírito Santo Da boca de Deus Ah Senhor Que eles Que eles possam entender o valor Do dar Do dar uma palavra Do suportar Do dar apoio Do caminhar juntos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Derrama sobre eles Agora Oh Pai Uma unção Oh Pai Que não saia jamais Da vida deles Uma unção de paternidade Em nome de Jesus Ensina a valorizar o filho Ensina a caminhar com o filho Em nome de Jesus Oh Pai Eu que eu oro Certo da vitória Certo Que o Senhor já operou Na vida deles Certo Que o oleiro Excelente Que é o Senhor Já está completando A obra na vida deles Nessa noite Em nome de Jesus Muito obrigado Senhor Pela coragem Desses irmãos Eu sei que o Senhor Vai honrar Eu sei que o Senhor Vai honrar Em nome de Jesus Quem crê Diz amém Quem crê Aplauda ao Senhor Pela vida desses irmãos Seja usada Seja usado Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus Procure agora Seu discipulador Diga eu quero Ser usado por Deus Amém Eu abençoo o Senhor A tua igreja Para que todos nós Sejamos tocados Pela verdade do Senhor Que esta unção Que vem do Senhor Para construir em nós O teu sonho Teu projeto Teu plano Repouse sobre a nossa cabeça Libera sobre nós Pai querido A graça De te conhecermos Mais de perto E faz em nós Pai Aquilo que o Senhor Deseja Em nome de Jesus Amém Amém